Pois é, Tatu, poucas horas depois de acontecer este crime de arrombamento nesta sorveteria, a polícia militar conseguiu localizar os dois suspeitos e eles foram encaminhados para a delegacia. Porém, os produtos levados nesta ação não foram localizados. Inicialmente, na manhã de hoje, por volta das 5 horas da manhã, ali nas proximidades da Avenida do Presidente Castelo Branco, dois indivíduos acabaram realizando um furto ali no estabelecimento comercial e acabaram levando ali uma caixa registradora com aproximadamente R$ 250. Após o levantamento de imagens ali do local, as nossas equipes conseguiram localizar esses dois indivíduos que acabaram praticando este furto ali nas proximidades da Praça da Bíblia e realizaram o seu devido encaminhamento. Infelizmente, o dinheiro e o objeto furtado não foram localizados, contudo, os dois indivíduos agora vão responder por este crime praticado. Na ação, o relógio marcava pouco mais de 5 horas da manhã. Um dos suspeitos usa um cobertor para esconder o delito e quebra o cadeado da porta. Depois, o segundo homem entra em ação e furta da loja a caixa registradora, que dentro havia cerca de R$ 200 em moedas e dinheiro para troco, enquanto o comparsa ficava de guarda do lado de fora. Logo depois do crime, os dois saem correndo sentido a Praça da Bíblia. Um dos indivíduos acabou confessando o delito e o outro indivíduo acabou não confessando o delito. Contudo, as imagens dá para identificá-los, fica bem evidente o ato criminoso e agora eles responderão para este ato. Inclusive, Tenente, os dois estavam ainda com as mesmas vestimentas utilizadas no crime. Exatamente, eles estavam com a mesma vestimenta, inclusive um deles utilizou um cobertor na cena do crime, que também foi localizado no momento da abordagem, o que acabou facilitando para a nossa identificação. Um dos suspeitos já tinha outras passagens pelo mesmo crime e nos últimos 20 dias, esta seria a quarta passagem dele pela polícia. O suspeito, depois de uma noite inteira de trabalho, ele dormia tranquilamente no banco da delegacia. Um desses indivíduos, inclusive, já foi encaminhado recentemente pelo mesmo delito de furto, contudo, aí responde em liberdade. No caso ali, eles acabaram, acaba ficando a cargo do delegado, autuá-los ou não, hein? Exatamente, a partir do momento que é feito o nosso encaminhamento, o encaminhamento da Polícia Militar à Polícia Civil, daí cabe ao delegado de Polícia Civil realizar o seu flagrante ou não acerca desse delito cometido.